No capítulo 16, 15, dizem por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, mas com amor e não, se não há quem pregue, enquanto ficamos parados, reclamando das condições, desesperadas com bênçãos materiais, as almas perecem sem Deus, sem paz e sem salvação. O crescimento do tráfico de drogas tem arruinado o caminho de famílias, muitos jovens têm se tornado vítimas, tanto das drogas quanto dos traficantes. O espiritismo, o ocultismo, o aborto, a perversão sexual, a imoralidade, o desrespeito aos pais e às autoridades, são propagados pela mídia todas as horas do dia. A pobreza e a miséria levam crianças e adolescentes a aberterem seus corpos, sua consciência e sua inocência. De todos os que estão emergentes aqui, quem não tem um parente que sofre por essas situações? Quem pode dizer que a sua própria família não necessita de um encontro com Jesus, de uma providência urgente de Deus? O mundo clama e é já a última hora. Todos nós, todos os dias, somos desafiados a tomarmos uma posição ao lado de Cristo e propagar o Evangelho a toda criatura. O Irmã, muitas vezes, preferimos nos isolar em nosso próprio comodismo e deixamos de cumprir a ordem de Jesus. Não nos dispomos a ir, não nos dispomos a orar, não nos dispomos a contribuir. Enquanto isso, o mundo se prepara, caminha para a destruição, quando cego, presta a cair no raquismo. É hora de despertar e lembrar que o céu não foi feito apenas para nós. É despedir de Deus que todos se salvem e venham a conhecimento da verdade. O que você tem feito enquanto muitos vivem no mundo de pecado? O que você tem feito enquanto muitos vivem enganados? O que você tem feito enquanto muitos morrem sem Deus, sem paz e sem salvação? O que você tem feito, igreja? Jesus não te chamou para ficar sentado no banco da igreja. Jesus não te chamou para somente cantar no conjunto. Jesus não te chamou somente para enterrar os seus ovos. Eu sou honra com você para essa obra. Deus te ungiu e te espanheu para fazer missões. Missão não é somente pregar em outro país. Missão não é somente pregar em outro estado. Missão é pregar em tempo e mora de tempo. Em casa, na rua, no trabalho, na escola, na faculdade, no ônibus, na roda de amigos. Enfim, em todo lugar em que Deus poderá. Deus procura vidas consagradas para trabalhar em sua seara. A seara é realmente grande, mas poucos são os efeitos. Como foras, está que é? Se o Senhor te deu uma ordem, igreja, igreja, desperta, Jesus está às portas. O que você tem em suas mãos para apresentar a Deus naquele grande dia? Chegará a estudo de mãos vazias? Acorda, desperta, levanta, é já a última hora. Veja o mundo, planta com missões. Veja as obras erguentas de salvação. Deus conta com você nessa noite. Para a obra missionária. O que você tem em suas mãos para apresentar a Deus naquele dia? O que você tem em suas mãos para apresentar a Deus naquele dia? O que você tem em sua mãos para apresentar a Deus naquele dia? O que você tem em sua mãos para apresentar a Deus naquele dia? O que você tem em sua mãos para apresentar a Deus naquele dia? O que você tem em sua mãos para apresentar a Deus naquele dia? O que você tem em sua mãos para apresentar a Deus naquele dia? O que você tem em sua mãos para apresentar a Deus naquele dia? Obrigado.